Olá pessoal, eu me chamo Marcos Moraes, vou ser o professor de vocês nessa disciplina de gestão escolar. Sou licenciado em ciências biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco, tenho doutorado em biologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Estou na área da educação há 10 anos e na frente de uma escola como gestor há 4 anos. E aí essa disciplina de gestão escolar, a gente vai abordar 5 competências, onde essas competências vão perpassar desde a parte da educação, da administração, da evolução da educação, onde a gente vai ver um pouco sobre a estrutura das escolas, sobre as funções de cada componente dentro de uma escola e o papel da gestão escolar em si dentro dela. E a primeira competência, que vai ser uma entrevista com a professora Viviane, nós vamos dar uma abordada na evolução da administração da educação, desde a colonização até os tempos atuais. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!